Alô, alô, Traipu! Chega pra frente, Traipu! Ative agora com muito swing! Vem com a minha torcida! Olha por bala, pal de mim, pra vários amigos meus Fala pal de mim, pra vários amigos meus Fica aí com o espelho no trapo Vamos lá de Traipu! Fica aí com o espelho no trapo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até o espírito dá Pode falar, pode falar Mas fala, meu Deus, e aí, aí, aí Beijinho, amor Alô, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Fazendo escozinha, tá com o encheidão Volta que nem nenhuma, mas é vaga Beijinho, amor Se a vida, pra mim, pra mim, pra mim Fazendo escozinha, tá com o encheidão Falar que não me ama, mas eu não te amo Vamos ver! Fala mais, meu Deus, e aí, 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 aí A maior parte, minha, aí, 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 aí E em nome do meu prefeito, Lucas Santos, e a vice Marcela Santos. E em nome do meu prefeito, Lucas Santos, e a vice Marcela Santos, e a vice Marcela Santos. E em nome do meu prefeito, Lucas Santos, e a vice Marcela Santos. E em nome do meu prefeito, Lucas Santos, e a vice Marcela 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 Santos. E o meu prefeito, Lucas Santos, e a vice Marcela Santos, e a vice Marcela Santos. Um abraço, minha amiga Juliana também. Juliana Akin, muito obrigado pelo convite. Pessoal, tá só começando o clima verão, tá bom? E hoje, Xanifarra vai dar exemplo aqui, tá certo? Simbora menino, puxa meu cálcio Vai cá, vai cá Alamir Vai começar Alamir Só ganha de piseiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Parra, parra, parra Parra Joga a mão pra cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Olha a vida com saudade, um beijo gostoso, sentindo o teu corpo como eu. E na boa distância da muita saudade, se te ama, mudar de subida, prova, prova. E na boa distância da muita saudade, se te ama, mudar de subida, prova, prova, prova. Olha a vida com saudade, um beijo gostoso, sentindo o teu corpo como eu. E na boa distância da muita saudade, se te ama, mudar de subida, prova, prova, prova. E na boa distância da muita saudade, se te ama, mudar de subida, prova, 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 prova. E na boa distância da muita saudade, se te ama, mudar de subida, prova, 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 prova. E na boa distância da muita saudade, se te ama, mudar de subida, prova, 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 prova. E na boa distância da muita saudade, se te ama, mudar de subida, prova, 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 prova. E na boa distância da muita saudade, prova, prova. E na boa distância da muita saudade, prova, 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 prova. E na boa distância da muita saudade, prova, 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 prova. E na boa... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.